E tem uma coisa também que as pessoas falam de você. E que a gente aqui, eu falo, respondo pela minha equipe. Nossa equipe e pela gente, assim. Muitas vezes, as pessoas confundem a sua beleza, o seu tom de voz. E podem sentir que você talvez pudesse ser uma menina snob. Você já deve ter ouvido muito isso. Eu sei a imagem, a impressão que minha imagem passa. A coisa que eu mais ouço quando eu conheço alguém é tipo Caraca, não pensei que você fosse assim. E também, sabe qual que é? As pessoas, elas associam muito uma… Como que eu posso dizer? Uma autovalorização com falta de humildade. E não é só porque eu sei quem eu sou, eu gosto de quem eu sou. Eu me sinto bem com quem eu sou. Que eu sou desumilde, entendeu? Sim, você é poderosa. E eu passo essa imagem, porque eu chego no lugar. Eu sou firme, eu sei o que eu quero, eu sei falar. Mas não é por isso que eu sou desumilde, entendeu? É isso, tipo, se você não me conhece, então me dê a chance de você me conhecer. E depois você pode falar algo. Sim. Mas eu sei a imagem que eu, de boca fechada, assim… Que eu passo. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso, eu sei. Tinha uma baita gata gostosa. Não, mas eu sei, entendeu? E é isso. E acabou. Vai ficar lutando contra isso, mudando a sua personalidade do seu jeito, né? Pra agradar as pessoas. Vocês que se adaptem. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.